Olá, ótimo dia pra todo mundo que tá assistindo a gente. A notícia chega primeiro aqui no SBT Interior, agora pontualmente 11 horas. A gente tá começando com imagens de um incêndio que atingiu hoje pela manhã um depósito de colchões em São José do Rio Preto, Distrito Industrial, próximo do aeroporto. Aí imagens que telespectadores mandaram pra gente, mostrando que até mais distante a fumaça densa, a fumaça preta conseguia ser vista por moradores da região. Nós estamos lá no local onde o Corpo de Bombeiros faz o rescaldo do fogo, ainda se apura as causas desse incêndio e a gente vai trazer todos os detalhes pra vocês. Olha só o fogo consumindo, o material altamente inflamável, espuma, tecido, cola. Daqui a pouquinho a gente vai trazer todos os detalhes a respeito deste incêndio hoje pela manhã aqui em São José do Rio Preto. A partir de agora a gente abraça parte do interior de São Paulo, são 202 municípios ligados com a gente. Muito obrigado pela sua audiência. Começamos a semana, segunda-feira, 5 de fevereiro e o compromisso é com a informação. Vem junto comigo, nós estamos ao vivo lá no local onde o Corpo de Bombeiros, desde as últimas horas aí, tenta controlar o incêndio neste depósito de colchões aqui no Distrito Industrial em São José do Rio Preto. Quando a Joyce Cremonese estiver posicionada, pode me avisar. Está aqui Joyce, que agora há pouco acompanhava a coletiva de um representante aí do Corpo de Bombeiros. Como é que está a situação aí, Joyce? Bom dia. Bom dia, Sandro. Ótimo dia pra todo mundo que acompanha a gente no primeiro impacto. Olha, agora, né, os bombeiros conseguiram controlar o fogo, mas quando nós chegamos aqui, Sandro, chegamos inclusive antes do Corpo de Bombeiros, as chamas ultrapassavam o teto dessa empresa, né, que é uma empresa de colchões aqui de São José do Rio Preto. Nesse local fica o depósito, a fábrica, né, e ali onde o local que pegou fogo é o local, então, onde ficam as espumas que são utilizadas na fabricação de colchões e outros materiais da empresa. A gente está aqui com o tenente André Luiz Brito Teixeira, tenente do Corpo de Bombeiros. Tenente, como que foi, então, os trabalhos aí de vocês, né, quando vocês chegaram, como estava a situação aqui? Bom dia. Bom dia. Ao chegar das viaturas, a equipe de brigada já estava toda posta, esperando determinações pra como agir. De imediato a gente pediu pra reunir todo o pessoal numa área segura, contra vento, tá, pra conferir o efetivo, que é a maior preocupação. Graças a Deus, relataram todas as sessões, todos os encarregados, que o efetivo tava bem, tá beleza. E as equipes procederam com um ataque direto e uma linha de proteção lá no barracão do endereço de baixo, que mantém muito produto químico, e aí o risco ia cada vez mais se agravar. Foi eficiente essa linha de proteção, o ataque também foi muito eficiente. A posição dos dois barracões, o barracão incendiado, estava acima do barracão, onde importava os produtos químicos, isso daí ajudou no combate e impossibilitou a propagação do incêndio, né, apesar da bravura do fogo, da intensidade, da violência. Por ser um produto que queima com muita violência e, graças a Deus, ainda queima rápido, né, deu tudo certo. Então, funcionaram as linhas, a gente já desmontou a linha lá de baixo, tá trazendo o efetivo todo pra cá, pra continuar no rescaldo, que é a parte mais demorada, mas não menos importante, mas também sem muitos riscos, né. Que tipo de material tinha no barracão que pegou fogo? Material espuma de colchão, né, espuma de colchão em bloco. Então, o barracão de baixo faz a mistura. Então, pra todos devem saber, é um produto que ele tem uma alta expansão, então ele expande muitas vezes do volume inicial ainda na fase líquida e ele é muito inflamável, tá. Então, era esse material, esse material de espuma, né, de várias densidades e estava distribuída pelo barracão em vários pontos aí, conforme a produção necessita, pra corte ou pra formatação. Agora, qual trabalho está sendo feito? O rescaldo. É um material que não queimou por completo, porque a equipe foi efetiva e conseguiu debelar as chamas, só que esse material é um sólido inflamável, então ele queimou em profundidade também. Então, cabe às equipes agora revirar, né, o material e extinguir cada foco pra que não haja uma reignição. Quantas viaturas e quantos homens trabalharam e estão trabalhando aí? Tá bom. São três viaturas de combate a incêndio, três viaturas de apoio d'água, pelo menos oito ou nove viaturas administrativas que trouxeram o efetivo que estava na administração pra apoiar o pessoal aqui no fronte, tá. Então, o comandante de área, comandante de emergência, supervisor de serviço, comandante da unidade também tá pelo local, devido à grande intensidade e a possível cobertura midiática também. Só pra reforçar, não teve nenhuma vítima? Nenhuma vítima. Até então, nenhum relato de vítima. Desde o último informe aí de cada encarregado, de cada sessão, todos são e salvos. Tenente, muito obrigada, viu? Um ótimo trabalho para vocês, parabéns. A gente tá aqui conversando, Sandro, com o Tenente todo suado, cansado, gentilmente, né, topou aqui falar com a gente. Pode voltar lá pro seu trabalho, muito obrigada. Pode falar, Sandro. A gente queria saber, até por conta dos vizinhos, é lógico que aí é uma área industrial, tem muitas empresas, mas quanto tempo deve durar ainda o trabalho deles? E já tem informações sobre o que teria causado esse fogo aí, nesse depósito de colchões? Só pra gente encerrar, pra não atrapalhar o trabalho. Ele perguntou, quanto tempo o senhor acha que vai ainda esse trabalho de rescaldo? E se já tem informações do que causou o incêndio? Não, não temos informação do que motivou o início do incêndio, e não tem como precisar o tempo de combate ainda, né? Agora, ouvindo o que você tinha dito antes, né, de largar lá e vir aqui, né, o Corpo de Bombeiros entende que é uma ação social, dá essa resposta, principalmente, para os familiares dos funcionários aqui. Então, graças a Deus, estão todos bens, tá? Todos salvos. Apoiaram muito a gente aqui, e todo mundo vai voltar pra casa hoje, se Deus quiser. Muito obrigada, viu? Bom trabalho pra vocês. A gente vai continuar acompanhando. E, Sandro, só pra ter uma explicação, quando eu cheguei aqui, eu vi o funcionário praticamente abrindo o portão para o Corpo de Bombeiros. E eu vi ele falando assim, ó, a gente tentou controlar o fogo, mas não deu certo. E aí eu encontrei uma pessoa que trabalha numa concorrente deles, numa fábrica de colchões, e falou assim, ó, provavelmente é a espuma, porque o processo para a fabricação de espuma, ela esquenta, né, depois que ela sofre ali nessa expansão. Sim. E aí parece que ficam termômetros. E aí o funcionário estava falando que ele estava tudo certo, eles estavam trabalhando no setor, e de repente começou a pegar fogo nessas espumas que estavam nesse processo aí de resfriamento, né. Então, provavelmente, essa pode ter sido aí, segundo os funcionários, a causa desse incêndio aí tão grande, né, aqui no Distrito Industrial, em Rio Preto. É, uma combustão natural, né. Eu já vi, já fiz matéria sobre a produção de espuma, né. Eles jogam um... Só para falar mais claramente, assim, jogam um produto, né, lá numa forma que, em mistura com outro produto, acabam formando as bolinhas ali, e tendo essa expansão e formando a espuma que a gente dorme aí todas as noites. A gente vai continuar acompanhando. A Joyce Cremonese continua no local. Dá uma imagem aí ao vivo para mim. Tem mais informações aí? Pode mostrar como é que está a movimentação? Tem sim, tem sim, tem sim. Pode falar. Tenente, qual informação que o senhor tem atualizada? Sim, ó, temos 19 bombeiros em operação, tá? 10 viaturas de combate a incêndio operando. O fogo atingiu 2 mil metros da área total, e a gente conseguiu preservar 4 mil metros de área. E confirma vítimas, nil de vítima, vítimas ilesas. Nenhuma vítima, pelo QTH. Tá certo. Obrigada, viu, tenente? Parabéns mais uma vez. Vamos mostrar lá, então? Mostra lá. Mais imagens atualizadas aí, né? Do trabalho dos bombeiros, vamos lá. Ô, Joyce. Então é isso, Sandro, agora tudo. Só para a gente saber... A gente vê a defesa civil chegando. É só para a gente saber, porque há uma curiosidade, lógico, do público que está em casa, né, e também de muitos parentes, e a gente reforça, não há vítimas. Mas o Corpo de Bombeiros trabalhando de forma muito rápida e eficiente, como em outras ocorrências, só que aí há o destaque realmente de ser muito próximo, né, da unidade do Corpo de Bombeiros, de onde eles partem, né, Joyce? Porque ali nós estamos próximo do aeroporto, distrito industrial, recinto de exposições, é isso. Qual é a empresa aí, distribuidora de qual colchão? Só para a gente destacar aqui, não é propaganda que a gente está fazendo, prestando um serviço público aí. Fala para a gente, Joyce. É a empresa American Flex. American Flex. Inclusive, esse muro que a gente vê aqui na lateral, ele faz fundo com a Fachini. Entendi. Inclusive, os funcionários da Fachini aqui ficaram também bem preocupados, tentaram ajudar de alguma forma, né? A gente vê aqui que são muitas empresas, né? E a American Flex aqui, ela pega um quarteirão inteiro, né? Então a gente vê que foi esse último barracão aqui que pegou fogo. A gente não tem nenhum representante da empresa aqui no momento. Seria importante, é. Mas a gente conversou informalmente com alguns funcionários e eles relataram isso mesmo, Sandro, a questão aqui do barracão onde ficam as espumas. Chegou agora a Defesa Civil, provavelmente eles vão avaliar, Sandro, as condições, né? Para passar para a gente aí mais informações. Tá ok. A Joyce Cremanoese continua no local. Se tiver representante da empresa, seria importante esta fala. Eu quis destacar aqui o nome da empresa, porque existem outras empresas. Então, de repente, a gente, quando a gente não fala, a gente, né, acaba deixando outros familiares bastante preocupados, né? Não há vítimas. Foi um incêndio aí que está destruindo ou destruiu parte desse depósito. Você ouviu aí no relato do representante do Corpo de Bombeiros, mas é importante a gente trazer a informação completa. Chegada agora no local. Olha só o fogo. Pode deixar na tela cheia, Luizinho. Por favor aí. Tela cheia. Olha só o fogo consumindo. Nossa equipe chegou lá no local até antes do Corpo de Bombeiros, porque a nossa equipe estava fazendo uma reportagem ali próximo. E a nossa equipe chegou lá. Olha só como é que o fogo estava consumindo todo o local. E aí, o Corpo de Bombeiros chegando e a gente acompanhando o início do combate a este incêndio. Daqui a pouquinho, a gente vai seguir com outras notícias. Daqui a pouquinho, a Joyce Cremonese volta até com a fala, né? Pode ser, né, Carla? Com a fala da Defesa Civil, se tiver representante ali da empresa, outras pessoas que, de repente, viram o início, algum funcionário também, se ela conseguir. É o nosso trabalho de reportagem aqui do Primeiro Impacto Interior. A notícia completa e ampla, porque temos ótimos profissionais e o compromisso com a verdade e com a notícia. A notícia chega primeiro aqui no SBT Interior. Daqui a pouquinho, Joyce Cremonese volta com esse assunto. Incêndio destruindo aí depósito de colchões aqui em São José do Rio Preto. Em instantes também, PM encontra cultivo de planta de maconha. A planta da maconha, olha só, o policial lá vai arrancar a maconha, ao pé de maconha. Esse cultivo estava sendo feito num terreno, perto da casa da pessoa, um jovem de 21 anos, que acabou sendo detido, né? Acabou sendo detido em São João das Duas Pontes. Agora resta saber se era para tráfico ou se era para consumo próprio, né? Daqui a pouquinho, mais informações para vocês que estão aqui no Primeiro Impacto Interior. Vamos falar de outro caso, porque aqui é uma notícia atrás da outra. Uma travesti foi presa, suspeita de matar um homem de 30 anos, durante uma festa em um condomínio de ranchos em Buritama, na região de Araçatuba. Vamos abrir a nossa janela da notícia. Aqui está Jéssica Tábuas, ao vivo, para explicar para a gente o que aconteceu, o que teria motivado este crime. Jéssica, bom dia. Oi, Sandro. Bom dia para você, bom dia para todos. Uma ótima semana para a gente. Olha, esse caso foi no sábado à noite. A polícia chegou até o local informado e já encontrou a vítima sem vida, viu, Sandro? Com vários ferimentos de faca pelo corpo. Segundo parentes da vítima, que estavam ali no local, quem teria matado o homem de 30 anos era uma travesti, que também estava nessa festa em um condomínio de ranchos de Buritama. Mas depois do crime, essa travesti, então, teria fugido. A polícia decidiu, Sandro, começar a fazer buscas pela cidade e encontrou a travesti de 46 anos segurando uma faca e com a mão toda suja de sangue. Como ela estava ferida, a polícia levou ela para atendimento médico, depois ela acabou sendo presa. A polícia informou para a gente, Sandro, que os dois se conheciam, viu, a vítima e a travesti. Mas o motivo do crime ainda não foi esclarecido. Por isso, as equipes policiais estão investigando esse caso. Tá certo. Triste, né? Lamentável um caso envolvendo morte aí, uma briga, uma discussão. Agora resta saber se era um caso antigo, já que os dois se conheciam, né? Saber aí se é algo antigo ou algo que surgiu lá no momento, né? Saber de possíveis testemunhas. Tudo isso vai ser apurado pela polícia. Muito obrigado, Jéssica, pelas informações. A qualquer momento, ela retorna aqui no programa, trazendo mais notícias da nossa região. Somos os caçadores de informações. Essa é a equipe competente que faz aqui o primeiro impacto interior. Comigo, Sandro Pires, o seu amigo de todos os dias. Meu nome, você já sabe, é Sandro Pires. Mas pode me chamar de amigo. Vem junto contigo. Vem junto contigo. Aliás, um abraço para a criançada que está aí. Muitas já voltaram a estudar. Outras ainda estão na expectativa, só depois do carnaval. Ó, 11 horas, 15 minutos. Vamos fazer o seguinte. Manda mensagem para a gente. Vamos lá, manda com foto. O pessoal que está se preparando. Já está aprontando a fantasia de carnaval, né? Equipe aqui, já tem fantasia de carnaval, Renatão? Carnaval? Hã? Ainda não? Não comprou? Vai comprar, né? Vai comprar? Gosta de carnaval? Não gosta? Vai passar só no sossego, só no descanso. A equipe aqui gosta de descansar, né? Mas tem gente que gosta da folia. Ó, você pode mandar mensagem. Se a criançada já está com a fantasia pronta, já manda. Se você está preparando a sua, manda também foto, mensagem. Sua participação é muito importante. Você tem um problema que você está vivendo aí no seu bairro, na sua cidade? Mande, mande o vídeo com o celular deitadinho. Se quiser, pode narrar. Sugestão para o repórter do povo também. Flagrantes, denúncias, reclamações. É a sua participação através do nosso WhatsApp. É o WhatsApp do povo. 17-981-27-8656. Participe com a gente, tá bom? Agora, 11 horas, 16 minutos. Daqui a pouco, aqui no primeiro Impacto Interior, dois homens foram detidos após serem flagrados mantendo relação sexual dentro do banheiro de uma rodoviária em Araçatuba. Rapaz, banheiro público. Daqui a pouquinho, depois do intervalo. 11 horas e 19 minutos. Muito obrigado pela sua companhia. A gente abraça parte do interior de São Paulo. Com aquele abraço apertado, carinhoso, aquele que quebra a costela, como eu digo. Muito obrigado a toda a família que nos recebe aí em casa, no trabalho, no escritório, no lado do prédio ou na chácara, no sítio. Valeu. De coração, tá bom? Vem pra cá porque, olha, ainda hoje nós vamos falar sobre os acidentes nas estradas da nossa região. Quase toda semana que a gente chega aqui, a gente fala de casos envolvendo acidentes e mortes. Um homem morreu e outras duas pessoas ficaram feridas depois de um capotamento em uma estrada vicinal da região. E, infelizmente, esse não foi o único acidente. Outras duas pessoas morreram em mais acidentes na nossa região, inclusive na região oeste. Daqui a pouquinho, a gente vai trazer todos os detalhes pra vocês do final de semana com acidentes e mortes. Daqui a pouquinho, a nossa equipe de reportagem trazendo os detalhes pra vocês, tá bom? Vem cá, ó. Vamos falar de um assunto. Dois homens foram detidos após serem flagrados mantendo relação sexual dentro do banheiro da rodoviária de Arassatuba. É isso mesmo. Foram flagrados lá. O Joaca Maluli vem aqui na nossa janela da notícia com todas as informações respeito desse caso. O sujeito quer... Eu não tô falando aqui de relação homossexual, nada. Eu não tô falando disso. Mesmo que fosse um homem ou uma mulher, não é? Não me interessa o que o sujeito faz. Agora, fazer isso daí num banheiro público. Imagina a gente, Joaca, chegar lá, por exemplo, tem o Filhos. Ah, tô com vontade de ir no banheiro e ver uma cena dessa deprimente. Pelo amor de Deus. Quais são as informações? Bom dia. Bom dia, Cedro. Bom dia aos nossos telespectadores que nos acompanham aqui no Primeiro Impacto Interior dessa segunda-feira. Isso aconteceu ontem em Arassatuba, como você disse, né? Imagine só você entrar num banheiro público, afinal de contas, foi aqui na rodoviária da cidade, que tem um fluxo enorme de pessoas, de pessoas que vêm em transportes coletivos, de cidades da região, do país todo. Então, sempre tem muita gente indo e vindo desse local aqui de Arassatuba. Então, o banheiro é público, ele serve tanto a rodoviária, tanto quanto pessoas que vêm até o passo municipal, a prefeitura que fica logo acima. Então, é um lugar público, lugar de respeito e existe lei pra isso, inclusive, né? Fazer atos obscenos em local público ou em local onde tem algum tipo de acesso público, tem prisão prevista de três meses a um ano. Então, realmente tem que seguir a regra e ter respeito com as outras pessoas, né? Isso aconteceu ontem à noite, quase por volta das 11 horas da noite aqui na rodoviária, quando um guarda civil, aqui tem alguns guardas que ficam fazendo a ronda pra dar segurança pras pessoas que estão aqui, foi fazer a ronda no banheiro também pra ver se tava tudo certo. E quando ele entrou lá, ele encontrou esses dois homens de 33 e 46 anos em um ato sexual. Ele acabou levando esses dois homens, pediu pra que eles acompanhassem, não teve muita resistência, não precisou de algema nem nada, levou eles pro plantão policial, onde eles foram ouvidos e acabaram sendo liberados. Então, eles foram ali, né, feito um termo de compromisso, né, ali as orientações pra que isso não acontecesse. Eles estavam ainda logo na entrada do banheiro, não eram nem nos espaços ali reservados, então qualquer pessoa que entrasse ali ia se deparar de fato com essa situação. Quando a gente fala sobre o fluxo, à noite, obviamente, o fluxo é menor, então provavelmente eles imaginaram que alguém, ninguém iria entrar, ou enfim, imaginaram que não seriam pegos, né, com toda certeza, esse tipo de fiscalização, ele faz com que as pessoas repensem, né, porque muitas regras são cumpridas muito pelo medo, né, da sentença, da punição, então é importante mesmo que a guarda dê essa segurança pras pessoas, porque como você disse, de repente vai um pai com um filho, uma criança, entrar ali ver uma cena dessa, não é nada agradável e não é o lugar pra fazer essas coisas, né. É, dois caras de pau, pelo amor de Deus. Eu, você sabe que eu trabalhava em Presidente Prudente, Joca, saia de Olímpia com ônibus, passava aí em Arançatuba, na rodoviária e depois seguia pra Presidente Prudente e o mesmo trajeto de volta, é um ônibus que sai de Presidente Prudente, se eu não me engano, vai pra Belo Horizonte, se eu não me engano. Imagina só, você tá lá nessa cidade, 11 horas da noite nem é muito a noite assim, porque a gente sabe que o fluxo é intenso, né, principalmente em cidades do porte de Arançatuba, que tem, acaba servindo de eixo ali pra muitos outros municípios e aí vê uma cena dessa, pelo amor de Deus, é uma questão de consciência, não precisa nem ter a fiscalização em si, né, toma vergonha, toma vergonha, vocês dois, vai pro motel, pô, vai pra onde vocês quiserem, vai pro raio que o parto, agora fica fazendo isso daí, na frente de todo mundo ali, pelo amor de Deus, ah, rapaz, eu vejo um negócio desse, ah, meu Deus do céu, muito obrigado, Joca, pelas informações, uma ótima tarde já, não pode falar tarde, é ainda, é bom dia pra você, vamos lá, vamos dando sequência aqui com o primeiro impacto interior e você que tá aí, né, acompanhando a gente, né, vamos lá, vamos dando sequência, Joice Cremonese volta aqui no primeiro impacto, trazendo mais detalhes sobre um incêndio que atingiu um depósito de colchões hoje pela manhã aqui em São José do Rio Preto, Joice, é com você. Pois é, Sandro, nós continuamos aqui, agora eu vou falar com o diretor da Defesa Civil, Coronel Lamin, que acabou de sair, né, lá de dentro da empresa. Coronel, como que está a situação neste momento? Bom dia. Bom dia, o fogo está controlado, as equipes do Corpo de Bombeiros fizeram, como sempre, um brilhante trabalho, né, de segurar esse fogo, porque ele é de alta capacidade, né, de inflamável, então as chamas atingem temperaturas muito altas. As equipes foram muito bem, conseguiram salvar os barracões ao lado, então consideramos aí que o fogo está controlado, há alguns focos de incêndio, porque o material queima em profundidade e é difícil a água chegar até lá para resfriar. Ao total são quantos barracões? O envolvido, um barracão somente, né, mas no complexo há vários barracões ao lado, que se não fosse o pronto atendimento, inclusive da brigada de incêndio no início, né, e posteriormente os bombeiros, teria se alastrado para os outros barracões. Em relação à condição da estrutura do barracão atingido, como que está? A cobertura foi completamente destruída, né, uma cobertura metálica que cedeu com a intensidade do calor das chamas e as paredes nós voltaremos agora no período da tarde, quando tiver menos fumaça, né, uma fumaça muito tóxica, voltaremos para fazer uma vistoria pormenorizada, mas aparentemente não há comprometimento das estruturas de alvenaria, somente da cobertura metálica. A informação que a gente tem é que esse incêndio, né, teria começado na questão ali das espumas, né, que elas aquecem, né, realmente em situações como essa, empresas que trabalham com esse tipo de material, realmente tem que ter ali todo um cuidado, né, Coronel? É, principalmente o treinamento da brigada de incêndio, é que a gente sempre insiste, né, as empresas não podem somente ser uma empresa cumpridora de normas, de ter os equipamentos. Precisa treinar os funcionários, parte desses funcionários, para usá-los nas emergências. Então é isso que a gente deixa também, né, para todas as empresas que treinem os seus funcionários anualmente, como diz, aliás, a norma dos bombeiros, diz que anualmente devem ser treinadas essas brigadas de incêndio. Um funcionário contou para a gente que quando começou o fogo, eles bem tentaram conter, mas não conseguiram, e aí, então, chamaram o corpo de bombeiros, reforçando mais uma vez, né, precisa ter, então, esse treinamento. Sim, é fundamental, porque também há uma progressão, um rodízio muito grande no número de funcionários, e é por isso que a norma exige que seja feito, até a norma, a rigor, a rigor, o treinamento deve ser mensal. A exemplo da Comissão Interna de Prevenção de Acidentes, a CIPA, os treinamentos devem ser mensais, alinhado ou escriturado tudo em ata, e o treinamento de formação e reciclagem deve ser feito de forma anual. Obrigada, coronel, pelas informações. Então é isso, Sandro. A Defesa Civil acabou, então, aí de fazer, né, essa primeira vistoria aí no barracão, né, segundo o pessoal, a área total da empresa é de pelo menos ali 14 metros, né, e 2 metros foram, 2 mil metros foram atingidos, aliás, 14 mil metros, 2 mil metros foram atingidos pela chama, que é o que compreende, então, esse barracão ficou aí todo destruído, né, a gente vê ali a parte de cima, não restou mais nada, viu, Sandro? Olha, você sabe que antes da gente entrar ao vivo aqui com o primeiro impacto, do Luizinho, nosso DTV, ele me chamou lá na suíte e falou, Sandro, dá uma olhada aqui para ver, dava para ver aqui da emissora, da câmera instalada no alto da torre, aqui no SBT, que fica próximo, né, aqui Santos Dumont, bem próximo, fica a 1 quilômetro do aeroporto, aqui a gente conseguia ainda ver a fumaça, né, saindo lá, imagina, 1 quilômetro a gente conseguia ver a fumaça, agora não tem mais, ó, você está vendo mais ali à direita, coloca ali, ó, do lado, tem os prédios lá ao fundo, mais à direita é onde fica reto que a gente estava conseguindo ver a fumaça saía, agora não tem mais, devido aí ao trabalho do corpo de bombeiros, né, nós temos aí imagens ao vivo, você sabe, a notícia chega primeiro aqui de forma ampla, competente, clara, objetiva, Ô, Joyce, tem informações sobre quantos funcionários trabalham aí no local? E você disse que a área compreende 14 mil metros quadrados, 2 mil metros que foram atingidos, os demais, deve ter blocos ali, né, deve ter outros galpões, esses galpões também foram bloqueados por segurança, principalmente dos funcionários, ou não? Como é que está a situação aí? Ô, Sandro, a assessoria de imprensa da empresa está aqui, eu já perguntei para eles com relação à quantidade de funcionários, já já eles vão me passar, mas o que acontece? Esse barracão que foi atingido é onde ficam as espumas, logo abaixo, né, um pouco mais abaixo, tem um outro barracão que seria, assim, uma tragédia, por quê? É onde fica o depósito dos materiais, né, que fazem a espuma, tem até etanol, para você ter uma noção do tipo de material que eles utilizam, né, então, realmente, seria uma tragédia se tivesse atingido esse outro barracão, mas, graças a Deus, não foi atingido, os bombeiros, aliás, fizeram um trabalho de resfriamento desse barracão de baixo, e os demais também não foram atingidos, né, todos os funcionários saíram da empresa, o pessoal acabou de me confirmar que são 260 funcionários nessa empresa, bastante gente, imagina para evacuar todo mundo, né, para sair, né, aqui de todas as dependências aí da empresa, então, é isso, Sandro, nesse momento, então, o que a gente tem é esse trabalho do corpo de bombeiros, rescaldo, né, e essa estrutura aí que foi o que restou, né, do barracão. Sim, tudo controlado, né, é lógico, dando material, mas controlado e sem vítimas, o que é o mais importante, aliás, eu falei que a gente está aqui na sede do SBT, aqui em São José do Rio Preto, fica bem próximo do aeroporto e dava para ver a fumaça, e ali fica ainda mais próximo do aeroporto, a nossa equipe teve o cuidado de quando estava ali o fogo, a fumaça, né, buscar informações, se teve algum transtorno, alguma falta de visibilidade, o que atrasaria os voos, a concessionária, né, que administra o aeroporto aqui, a ASP, a Aeroportos Paulistas, informou que as operações do aeroporto de São José do Rio Preto estão ocorrendo normalmente nesta segunda-feira, até momento não há registro de impactos em razão do incêndio identificado nas proximidades do empreendimento, tá bom? Só trazendo essa informação, um complemento aqui. Joyce Cremonese, muito obrigado pela sua participação, qualquer novidade você pode trazer para a gente aqui ao vivo, porque é assim que se faz jornalismo, né, ao vivo, né, claro, abrangente, trazendo aí a notícia onde quer que ela esteja. Muito obrigado, Joyce. Quem está lá com ela? Qual é o nosso cinegrafista lá? É o Silvinho? Silvio Henrique, valeu, parabéns aí. A nossa equipe é competente, faz sempre o melhor para você, e olha só quem faz o melhor para você também. Ah, esse parceiraço nosso, um recadinho especial para você. Atenção, você já baixou o aplicativo Meu Rondon? Vale muito a pena, viu? Essa novidade incrível dos supermercados Rondon vai facilitar muito o seu dia a dia. O aplicativo Meu Rondon vai trazer muita praticidade para você. Com o aplicativo, você vai poder criar listas de compras e compartilhar com quem quiser. conferir todas as ofertas, tudo de bom, descontos especiais, promoções que estão rolando nas lojas, além de ficar por dentro de todas as novidades dos supermercados Rondon. E o principal, fazer as suas compras online. Ufa, é muita coisa, né? Também acho. E olha, o melhor é que tudo isso vai estar na palma da sua mão. O aplicativo Meu Rondon já está disponível para ser baixado agora mesmo na App Store e na Play Store. É fácil, prático, rápido e vai te deixar sorrindo de orelha a orelha com tanta facilidade. Então não perca tempo, baixe já o aplicativo Meu Rondon e garanta todas essas vantagens. Tudo de bom no Rondon. A gente vai dando sequência aí, você que está aí aguardando a gente. Vamos lá, bora, bora a mensagem do público de casa. Você que está aí ligado com a gente, que maravilha, hein? Olha, Luzia Fátima. Bom dia, Sandro Pires. Assiste o seu programa todos os dias. Que a sua semana seja abençoada. A nossa, hein, Luzia? Mora no Jardim Panorama. Alô, Panorama. Tião de Urupês. Bom dia, uma ótima segunda-feira para todos. Tião de Urupês. Muito bem, próxima. Sérgio Trolesi de Neves Paulista. Bom dia, Sandro Pires. Eu gosto muito do seu programa. Muito bom em assistir. Valeu, meu amigo. Que bom, hein? Quem mais? Maria Divina de Valparaíso. Bom dia, estou ligada. Sandro Pires. Primeiro impacto, bairro Santa Rosa. Alô, Valparaíso. Aquele abraço carinhoso. Quem mais? De Meia, do bairro Romano Calil, aqui em São José do Rio Preto. Bom dia, estou ligada no primeiro impacto. Parabéns. Seu programa é nota 10. 10. Maravilhoso. Manda um abraço para o meu neto, aniversariante de hoje. Diego Niziato Gama. Deus abençoe, Sandro. Diego, sua esposa, Sasha. E Manuela, sua filha. Valeu, saúde e paz para vocês. Parabéns para essa maravilha. Olha só que linda. Muito bem. 11 horas 35 minutos. A gente vai avançando. O seu horário de almoço. É certo que aqui no SBT Interior. Em instantes, acidentes. Nas estradas da região, três pessoas morreram em acidentes. Outras duas ficaram feridas. As três pessoas que morreram, uma em cada acidente. Essa daí foi um dos acidentes. Um carro acabou capotando. Daqui a pouquinho mais detalhes para vocês. Até já. Estamos de volta com o primeiro Impacto do Interior. 11 horas 39 minutos. Obrigado por você permanecer aqui no SBT. Um homem morreu e outras duas pessoas ficaram feridas. Depois de um capotamento neste domingo, em uma estrada vicinal da região. A Larissa Cruz está aqui na nossa janela da notícia. Traz todos os detalhes a respeito deste acidente. Onde foi exatamente, hein, Larissa? Bom dia. Oi, Sandro. Bom dia para você. Bom dia para quem nos acompanha. Olha, esse acidente foi na vicinal José Pagiato, que liga os municípios de Santana da Ponte Pensa à Palmeira do Oeste. Segundo as informações da polícia apuradas aí pela nossa produção, O condutor do veículo estava rebocando uma carretinha. Ele teria perdido o controle do veículo já na entrada da cidade de Santana da Ponte Pensa, onde todas essas vítimas moram, né? E esse homem que morreu também era deste município. Quando ele perdeu ali o controle, acabou capotando o veículo e bateu com muita violência em uma árvore. Infelizmente, um homem morreu na hora ali no local e duas pessoas ficaram feridas. A perícia esteve no local, a polícia também esteve no local, né, o socorro. As vítimas foram encaminhadas para a Santa Casa de Santa Fé do Sul e elas estavam com ferimentos leves. Felizmente, as vítimas desse acidente, essas duas vítimas foram socorridas com ferimentos leves. E esse rapaz aí acabou morrendo na hora. A gente ainda não tem informação de velório, mas a informação que a gente tem é que todas as vítimas são aí de Santana da Ponte Pensa na região de Jalisco. Olha, é muito triste a gente estar relatando um acidente como esse. Como a Larissa disse, né, estava com um reboque ali, uma carretinha. E quem tem esse tipo de acessório ali do veículo para carregar, tem gente que leva várias coisas, né, até mesmo a uma embarcação ou entulho, né, aquele reboque, né, dependendo da velocidade, dependendo do trajeto, do desvio que o veículo faz, de repente por um buraco ou alguma coisa, a carretinha acaba puxando o veículo que está tracionando a carretinha. Isso daí acaba fazendo com que a pessoa perca o controle da direção. É lógico, tem que apurar aí a velocidade, tudo mais, mas lamentável, né, um acidente gravíssimo. Agora, ô Larissa, infelizmente esse não foi o único acidente com morte nesse final de semana, né? Infelizmente não, Sandro. Ontem, por volta das 10h40 da manhã, um homem de 30 anos morreu depois de bater o veículo que ele dirigia na traseira de um caminhão na Washington Luiz, essa rodovia que a gente está aqui agora. O acidente foi em Catiguá, como eu disse, por volta das 10h40 da manhã. A polícia ainda não sabe a dinâmica desse acidente, mas a informação é de que realmente ele teria aí batido o veículo contra um caminhão na traseira de um caminhão. E a gente que passa por aqui sempre, que é aqui a região de Catanduva, né, essa estrada, a gente percebe realmente, Sandro, que o pessoal passa aqui em alta velocidade, a gente não sabe se é o caso desse acidente, mas fica o alerta. O pessoal que passa em alta velocidade aqui tem, passa bastante caminhão, então realmente o pessoal precisa ficar atento e os caminhões também ficarem atentos quando for aí fazer alguma ultrapassagem, né, trocar de faixa, porque realmente a gente já flagrou bastante cenas, assim, de caminhão entrando na frente do veículo, ou então o veículo tentando ultrapassar aí com uma velocidade muito alta. Precisa ficar atento, infelizmente, mais uma vítima do trânsito, esse homem aí de 30 anos, que morreu aqui na Washington, Luiz, Sandro. É, de repente um momento de desatenção, né, do motorista do carro que eu vi, é um Celta, né, um carrinho baixo, né, e o outro um caminhão baú, né, então a colisão traseira, né, tanto que você vê o caminhão, não percebe nenhuma batida ali, né, o mais sentido foi no veículo mesmo, que acabou causando a morte da pessoa, muito cuidado, né, sempre a atenção redobrada de ambas as partes ali, sinalizar se está indo mais lento, mas a gente fica bastante atento com tudo que está acontecendo na nossa região e tentando orientar o motorista, né, Cuidado, cuidado, veículos andando de forma lenta, cuidado você que está trafegando ali para, de repente, né, avançar e se envolver num acidente desse. Muito obrigado, Larissa, pelas informações, e infelizmente a gente segue com mais uma notícia de outra morte registrada na nossa região, também um acidente, um homem de 37 anos, morador de Rinópolis, morreu ao capotar o carro que dirigia em uma estrada vicinal entre Piacatu e Rinópolis. Foi no final de semana também a vítima, que viajava sozinha, foi encontrada já sem vida do lado de fora do veículo. A perícia agora deve apontar as causas desse acidente, mas a suspeita é de que o motorista saiu da pista com o carro e ao tentar retornar acabou perdendo o controle do automóvel, o automóvel vindo a capotar devido ao desnível do acostamento. É lógico que tem que apurar o porquê que ele estava fora do veículo, se estava usando cinto ou não, é sempre lamentável a gente estar noticiando uma morte como essa e a atenção redobrada para as pessoas. Agora, esses desníveis no acostamento, olha, tem cada estrada ali que dá medo, é um terror. Quando não tem acostamento, porque tem muitas estradas que não tem acostamento, infelizmente, outras tem desnível colocando em risco. Quando você vai tentar sair, o baque é grande, principalmente em carros menores e pode ter a perda de controle. Muito bem, vamos seguindo aqui com o primeiro impacto interior. Vamos falar agora sobre Arassatuba, onde um homem foi até a residência da ex-mulher e tentou matar o atual namorado dela. Esse era o alvo. Mais detalhes agora, ao vivo, com o Joca Maluli. Joca, é com você. É, Sandro, mais um absurdo que a gente vai reportar aqui para os nossos telespectadores. Essa tentativa de homicídio aconteceu aqui em Arassatuba durante o fim de semana. Isso foi no sábado. A mulher havia terminado o relacionamento e esse ex-namorado não aceitava o término da relação. Ela já estava morando com os filhos e também com o novo namorado, aqui no bairro Santa Luzinha, Arassatuba. E ela já vinha relatando que esse homem já estava ameaçando ela, fazendo ameaças psicológicas e tal. Inclusive, no mesmo dia da tentativa de homicídio, ela já havia registrado um boletim de ocorrência. Então, ele estava, assim, demonstrando realmente bastante violência e realmente mostrando que o comportamento dele era preocupante. Esse homem de 46 anos, o ex-namorado, foi até a casa dela no sábado à tarde, já no começo da noite. Ele chegou a fazer algumas ameaças para ela, só que ela conseguiu correr e se trancar no banheiro com os filhos. Aí ele foi até o fundo da casa, onde estava o atual namorado. E ali eles começaram a discutir muito, entraram numa briga corporal. E aí os vizinhos começaram a ouvir toda aquela movimentação, aquela gritaria, aquela briga. E ficaram preocupados e chamaram a polícia. Quando a polícia chegou no local, encontrou esses dois homens brigando. A vítima, o atual namorado da mulher, já havia sido esfaqueada por trás. Ele recebeu um golpe de faca do ex-namorado. E aí a polícia conseguiu levar essa vítima para o atendimento médico aqui em Arasatuba. E conseguiu também levar esse homem, que fez a tentativa de homicídio, para a polícia, onde ele foi ouvido e tudo mais. E seguiu ali para a cadeia de Penápolis. Felizmente ninguém morreu, mas infelizmente é mais um caso de alguém que não aceita o término de relacionamento. É muito comum, principalmente homens, acharem que tem esse sentimento de posse com as suas mulheres. Não aceitar o término de relacionamento. Mas daí acometer um ato como esse e ir para matar o atual namorado é algo muito sério. E a gente precisa realmente tratar disso aqui, para que as pessoas entendam que não dá mais para a sociedade tolerar esse tipo de comportamento. Felizmente o homem não morreu, mas poderia ter morrido e o final poderia ter sido muito mais trágico. Mas é um trauma de qualquer forma para a mulher, para os filhos e para todo mundo. É como se a violência fosse resolver alguma coisa. Não resolve nada. Pelo contrário, só piora as coisas, como você disse. Agora vai passar uma temporada, creio eu, preso. Para repensar, realmente. Todo mundo tem o direito de seguir a sua vida. Não é porque viveu não sei quantos anos, porque gosta da pessoa, que quando um não quer, dois não brigam, não estão juntos. Não adianta. Tem que seguir a vida. Mas não consegue. Vai rezar, vai pedir para Deus para tirar aquele sentimento. E principalmente esse negócio de ódio ali, de querer matar os outros. Pelo amor de Deus, o que o ser humano está se fazendo, né? Bom, boa recuperação para o rapaz ali. Vamos ficar acompanhando esse caso. Mas é lamentável. Toda semana, toda segunda-feira, a gente chega aqui com um caso semelhante. Quando não, o desfecho mais trágico. Muito obrigado, Joca, pelas informações. Você que está aí ligado com aqui o SBT Interior, conquistando o nosso interior de São Paulo, como todo o Brasil, né? Ah, é a TV mais feliz do Brasil. Oi! Vem, 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 vem para cá. Vai, vamos lá. Vamos participando através do WhatsApp. Vamos lá. Ó, 17981278656 e tem mensagem do povo de casa, é Reginaldo Donizete. Bom dia, Sandro. Sou o Reginaldo José Bonifácio, bairro Terra Nostra. Sou seu fã, meu amigo. Seu programa está muito bom. Sua equipe é demais. Será que daria para você mandar um recado para os amigos que domingo tem caravana para doação de sangue? Mas eu faço questão. Atenção, amigos do Reginaldo Donizete e de José Bonifácio. Domingo tem caravana para doação de sangue. Muito importante isso, viu? Aliás, que sirva de exemplo aí, porque tem muita gente já organizando o carnaval. Ah, vamos pular, vamos curtir. Lógico, pode, deve curtir também. Mas não se esqueça de fazer o bem para o próximo. Boa iniciativa aí. Valeu, Reginaldo e todos os amigos. Vamos lá. Próximo, Manuel Lopes de Rio Preto. Meus parabéns, você, como sempre, com as notícias em primeira mão. Fogo no depósito da Merancan Flex. Nossa equipe aqui é antenada. É muito atenta, realmente. Estou aqui pertinho do incêndio de hoje. Jardim Congonhas. Manuel Lopes, muito obrigado pela sua audiência aí. Um abraço para todos do Jardim Congonhas. Quem mais está com a gente? Rodrigo, de Presidente Prudente. Bom dia, Sandro. Que Deus abençoe a todos da equipe. Bora almoçar? Jardim Eldorado em Prudente. Meu Deus do céu. Vamos ver o que tem aqui. Tenta identificar. Mandioca. Atenção. Galera, mandioca aí. Quem gosta? Ai, gostei. O que é isso daqui? É macarrão? Macarrão que o resto do domingo sempre cabe no prato da segunda, né? E uma boa carne. Que maravilha. O pessoal também que está comendo o frango de ontem. Está lambendo até os ossos. Valeu, Rodrigão. Próxima. José Veríssimo. Bom dia. Assistindo aqui de Aparecida do Taboado. Ai, que maravilha. Tem a música aí. Viajando para Mato Grosso. Aparecida do Taboado. Maravilha. Um abraço para o pessoal aí. Sul Mato Grossenses. Quem mais está assistindo a gente aqui? Mandou mensagem. Celso. Bom dia, Sandro Pires. Bora. Ó, hora do almoço. Assistindo o primeiro impacto. Manda um abraço aqui para o Presidente Prudente. Um abraço, Presidente Prudente. Ó, musica. Nosso DJ. Rapaz. Fernando. Ê, ó. Tá lembrando aí que falou que esse daí estava na playlist dele do final de semana. Quem traz o pendrive dele, já colocou e já mandou ver. 11 horas e 52 minutos. Daqui a pouquinho, uma pessoa foi presa porque ela plantava em casa. Olha só. Olha o que ela estava plantando em casa. Estava lá cultivando, todo dia regando, bonitinho. Colocava para crescer, sempre verde ali. Colocava, ó, agrotóxico. Ah, não. Era orgânico, né? É orgânico. Pés de maconha em São João das Duas Pontes. Jovem de 21 anos foi flagrado aí. Era o agricultor. Daqui a pouquinho, mais detalhes para você. 11 horas e 55 minutos. Estamos de volta com o primeiro impacto interior na sua casa, no seu trabalho. Vem junto com a gente atrás da notícia. Nesse horário de almoço, nós somos o carro-chefe da informação e você está junto com a gente, tá bom? No cardápio seu do dia, né? O prato principal é o primeiro impacto. Não se esqueça disso. Uma pessoa foi presa com pés de maconha que estavam sendo cultivados no terreno de uma casa lá em São João das Duas Pontes. A Larissa Cruz está sabendo de todos os detalhes e traz para a gente. Larissa, é com você. Sandro, olha, durante um patrulhamento ali pelo município, os policiais sentiram um odor forte de maconha. A gente sabe que tem esse odor característico. Os policiais identificaram e a cerca de 50 metros visualizaram um indivíduo fazendo uso do entorpecente. Quando ele viu os policiais, até tentou dispensar ali o cigarro que ele estava fumando, mas o policial já tinha visto, né? E em abordagem, os policiais encontraram uma outra quantidade que estaria pronta aí para ser vendida, para ser comercializada. Além disso, os policiais encontraram com ele 100 reais em notas ali, né? Em dinheiro vivo, como a gente chama. Diante aí desse flagrante, os policiais fizeram uma busca na casa desse suspeito e, olha só, encontraram três pés de maconha plantados em um canteiro, como se fosse uma plantinha normal ali de casa, né? Que a dona de casa tem, só que realmente era maconha. Claro, esse homem foi preso em flagrante, foi encaminhado para a central de flagrantes de Fernandópolis e também essa maconha de dinheiro, também foram encaminhados lá para o plantão de Fernandópolis. Sandro, mas como a gente pode ver, ó, pelas imagens, estava grandinha, bem cuidada, né? Você viu ali, ó? Não usava agrotóxico, porque queria algo orgânico, né? E sempre lá regava, de manhã e à tarde. Estava regando, cuidando. Nesse intervalo aí, de manhã até a tarde, ele fumava. Você entendeu? Trabalhar? Ah, não. Trabalhar para quê, né? Tinha plantaçãozinha ali, não precisava comprar lá, ó. Estava só no pito. Que música está tocando aí? Bom, hoje. Ah, entendi. Está certo. Está certo não, está errado, né? Está errado. Aí, muita gente, não, muita gente fala, ah, ele está na dele ali, mas é algo errado. É errado, né? É lógico que cada caso é um caso. Aí é com a justiça. Não me cabe aqui, eu não sou juiz, né? Não sou juiz. Então, quem julga aí é a justiça. Está aí, ó, o policial. Parabéns à equipe policial. Identificando aí o sujeito que estava plantando maconha no terreno de casa. E audácia, né? Achando que, ah, não dá nada, não. Vamos lá, vamos seguindo aqui com as notícias. Muito obrigado, Larissa, pelas informações ao vivo. É aqui, é assim, é a notícia ao vivo, uma atrás da outra. Se piscar, perde informação. Um frentista. Presta atenção nessa. O frentista procurou a central de flagrantes, nesse final de semana, aqui em Rio Preto. E contou para a polícia que um homem parou o carro para abastecer. Disse que era funcionário de uma empresa e que faria o pagamento por PIX. Terminado o abastecimento, o suspeito foi até o caixa e fingiu que estava fazendo o pagamento. Ele ainda teria se aproveitado que o frentista estava ocupado atendendo outros clientes e foi embora. Mas não pense que esse homem levou, amigo, ó, a placa do veículo foi anotada. Porque tem um sistema de câmeras de segurança lá. E a polícia vai investigar o caso. Sandro, quanto que ele abasteceu? Foi vintão? Foi quarentão? Porque eu já fiz isso. Vai no posto, coloca vintão aí, porque as coisas não estão fáceis. Até parece que a gente vai economizar. Não vai, né? Mas sabe quanto que ele abasteceu? Não foi pouco, não. Mais de R$330,00 em combustível. Mandou encher. Qual é o combustível? Aquele top que você tem aí, aquele que é... Como é que chama aquele? Aditivado. R$336,00 ele mandou abastecer. Ah, foi lá no caixa. Só ficou olhando o celular, voltou. O rapaz, ó, tá pago lá. E, ó, banou. Achou que não fosse danada. Foi identificado e o pessoal vai apurar. Sabe por quê? Em casos assim, a conta fica em cima do frentista, gente. É, coitado do frentista aí. Ainda tendo que atender um outro lá, né? Achando que é na confiança, né? Porque abasteceu, o sujeito acabou saindo sem pagar. Não é o primeiro caso, não. Já vi outros casos. E, infelizmente, né? A gente vai continuar acompanhando esse caso, viu? E, olha, infelizmente, os acidentes de trânsito não param de acontecer aqui na região. E uma das principais causas é a irresponsabilidade dos motoristas. A Jéssica Taboas volta aqui com a gente. Ela traz informações porque na região de Araçatuba, uma das multas mais graves teve um aumento significativo. Não é mesmo, Jéssica? Qual é? Pois é, Sandro. A ultrapassagem em local proibido na região de Araçatuba passou de 2.364 autuações em 2022, olha só, para 3.185 em 2023. Estamos falando de um aumento de 34%. Na região de Prudente, nesse mesmo período, o aumento dessa infração foi de 10%. Passou aí de 4.595 autuações para 5.086. Então, a gente vê com base nesses dados que são números expressivos, né, Sandro? E a gente lembra que ultrapassar em faixa contínua, por exemplo, a multa é de quase R$ 1.500. São sete pontos na carteira de habilitação. E em caso de reincidência, a multa pode dobrar, o que significa dor de cabeça daquelas, viu, para o motorista. E a multa existe, aplicada aí pelas autoridades, para tentar segurar a pessoa, para forçar uma consciência nela. Mas o risco maior é que ela cause um acidente, que ela perca a vida, que mate uma outra pessoa que, infelizmente, de repente, está seguindo as regras de trânsito, gente. Então, vamos seguir o que é certo. Eu estou na rodovia, né, pego rodovia todo dia. Estou na rodovia mesmo tendo a permissão para ultrapassagem, eu fico receoso, né, mesmo o da frente dando sinal, o caminhão. Pode passar, pode passar. Eu entro lá, dou uma olhadinha, volto, sou precavido, né, porque é só desse jeito, né, não é ser medroso, não, é precavido. Porque é só desse jeito que a gente se mantém vivo, porque o acidente, o risco de acidente, ele existe, mesmo você seguindo as regras de trânsito. Pode ser um animal cruzar a frente do seu carro, né, pode ter um problema mecânico, um pneu estourar, alguma coisa voar do veículo da frente e pegar em você. Outro dia, eu estava passando, na sexta-feira, aqui na Cixa-Tobriand, tinha uma banda, é banda que fala de caminhão, do pneu de caminhão? O pneu estourado do caminhão no meio da pista e, olha, quase que eu passo por cima, meu carro é baixinho, se eu passo ali, eu ia capotar. Então, a gente tem que seguir as regras de trânsito. Não espere ter uma base policial, não espere ter um radar, ter câmera de fiscalização, é para o seu bem. Quantas pessoas perdem suas vidas aí em todo o Brasil, né, então vamos ter cuidado, realmente, respeitar a sinalização. Agora, Jéssica, e não foi só essa infração que aumentou, não é mesmo? Não, Sandro, dirigir em excesso de velocidade também chama a atenção, viu? Na região de Aracatuba, estou com os dados em mãos, o aumento foi de 11% de um ano para o outro. Então, em 2022, tivemos aí 30.618 autuações e, em 2023, 34.282. E na região de Prudente, o aumento foi de 6%, passando de 64.355 multas para 68.716. E, claro que não podemos deixar de incluir nessa lista, Sandro, a questão de dirigir sem o cinto de segurança, que é um problema muito sério, viu? Somente no ano passado, na região de Aracatuba, 9.334 motoristas foram flagrados e multados por dirigir sem usar o cinto, por conta de não dirigir aí com o cinto de segurança. E na região de Prudente, olha só o número, 15.910. Então, essa realidade mostra para a gente que falta consciência dos motoristas, falta amor à vida e falta também amor ao próximo, viu, Sandro? É, com certeza. E esses números são um alerta para todo mundo que pega diariamente ou esporadicamente aí as estradas da nossa região. Porque já tem o perigo da condição das estradas, né? Essa é a verdade. Tem estradas que são tapetes, são bem sinalizadas, né? Como essa daí que a gente está vendo. Mas tem outras que estão um absurdo, né? Nossa, tem estrada aqui na nossa região que, pelo amor de Deus, eu não sei o que eles colocam nesse asfalto. Eu não sei em que condições eles fazem. Parece que fazem para danificar posteriormente para fazer novas operações. O que parece é isso, né? Parece que faz para estragar, sabe? Porque começa um recape, quando termina já tem que fazer onde começou. É absurdo. Isso tem em várias estradas. Fora aquelas estradas que quase nunca têm essas operações. Até mesmo as pedagiadas estão em más condições, como a gente já mostrou aqui, inclusive com o empenho aí do Ministério Público, cobrando, né? Explicações. Então, é algo absurdo. Então, cuidado, hein, gente? Cada um fazendo a sua parte e a gente cobrando as autoridades aí para melhorar as condições das vias. Muito obrigado, Jéssica, pelas informações, viu? Ao vivo aqui no SBT Interior. A gente falou no início do programa, como você viu, sobre um incêndio ocorrido aqui em São José do Rio Preto, na American Flex, aqui no Distrito Industrial, perto do aeroporto. E a empresa mandou uma nota para a gente, informando que o incidente ocorrido na manhã desta segunda-feira, na fábrica de espumas, não teve vítimas, ocasionando apenas prejuízos materiais. A brigada de incêndio da empresa e o corpo de bombeiros foram prontamente acionados e conseguiram controlar o fogo em pouco mais de uma hora. Ainda não se sabe a causa e a dimensão dos danos. A partir desta terça-feira, a fábrica voltará a operar normalmente nos demais setores de produção. A gente mostrou, inclusive, aqui ao vivo com a Joyce, a Cremonese, todos os detalhes ali, como é que está agora. Somente nesse momento o rescaldo por parte do corpo de bombeiros para evitar que o fogo volte. Mas sem vítimas, tudo controlado, uma área de aproximadamente 2 mil metros quadrados que foi atingida. Lembrando que a área total são 14 mil metros aqui no Distrito Industrial, colchões American Flex, que fica do lado da Fachini, empresa que faz carretas aqui da nossa região. São duas empresas grandes aqui da nossa região que vendem para o Brasil afora. Então, só falando, complementando, que ainda não há informações confirmadas sobre onde originou o fogo, mas ao que tudo indica, através de relatos de funcionários, seria na combustão de uma espuma, essa combustão produzida a partir do momento da confecção da espuma. Porque, como eu disse aqui, para fazer espuma, tem gente que não sabe, eu já vi pessoalmente, eles jogam um produto, jogam outro, quando eles se misturam ali, a reação química faz com que se forme a espuma. Então, ela infla, cresce assim, parece um bolo. A senhora, dona de casa que está aí, é a mesma coisa que colocar fermento junto com a farinha, misturar, você deixa um tempo e vai crescendo. É como se fizesse um pão. É assim que se faz a espuma. E nesse processo, esquenta demais e isso daí teria originado o fogo nessa espuma, e aí avançado, se alastrado e queimado aí grande parte deste barracão, de aproximadamente 2 mil metros quadrados. O destaque é que poderíamos ter aí uma tragédia, porque ao lado existe um barracão com os produtos químicos, que são utilizados na confecção das espumas dos colchões. Então, a atuação do Corpo de Bombeiros foi realmente muito importante, a agilidade, a sorte, tem gente que acha que é sorte, eu acredito que é Deus mesmo, porque o Corpo de Bombeiros fica bem próximo ali do Distrito Industrial, bem próximo do aeroporto, e são vários os funcionários, aproximadamente 300 funcionários, é isso, né, Carla? É pelo que a Joyce falou, eu não lembro o número detalhado, mas é aproximadamente 300 funcionários. Então, a gente poderia ter uma tragédia, que foi evitada com as bênçãos de Deus, e o trabalho aí do Corpo de Bombeiros, da Brigada de Incêndio, Defesa Civil, esteve agora há pouco ali no local, ainda não dá para detalhar se houve danos na estrutura de alvenaria, o que tudo indica não houve, somente na cobertura, na cobertura que deve ser daquelas placas metálicas, são telhas metálicas ali, uma estrutura, mas devido ao fogo, a combustão ali, muito forte, muito intensa, a gente viu ali que foi destruída a cobertura, né, e além de todo o material lá, que foi consumido pelas chamas. Mas, danos materiais, graças a Deus, ninguém ferido, já controlado, e agora o rescaldo, e aí a apuração dos danos causados, tá bom? A gente vai dando sequência aqui com o primeiro impacto, daqui a pouquinho tem a Mira Filizola, né, Mira Filizola, que hoje veio homenagear o Palmeiras, é isso? Palmeiras que, infelizmente, foi derrotado para o São Paulo. Ê, meu verdão! Então, para consolo, Mira Filizola hoje veio toda de verde, tá bom? Daqui a pouquinho, calma, é suspense, daqui a pouquinho mostra ela, isso! Está lá no estúdio 10 do Complexo SBT Interior, aqui em São José do Rio Preto, daqui a pouquinho a gente se cruza, tá bom? Ó, você que está aí, está mandando mensagem? Ó, São Paulinos, a gente fala que São Paulino, joga, se é Palmeiras, cuidado que o chefe é palmeirense, hein? Cuidado que o chefe é palmeirense, eu também sou. Vamos lá, mostra aqui as mensagens do público de casa. José, Zezão, antes de Ney, de férias na casa dos pais, Benedito e Maria, assistindo ao programa, Jardim João Paulo II, aqui em Rio Preto, alô, João Paulo II. Valeu, um abraço aí, meu amigo. José, Zezão, de Presidente Pitácio. Bom dia, Sandro Pires. Essas são as minhas netas do Pará. Manda um abraço para elas. Ô, Zezão, elas estão lá no Pará, porque você sabe que o pessoal busca a gente aí, não sei como, como que busca a gente aí? Se a gente está aqui para a região de Rio Preto, Arassatô, Prudente, através do portal, através do Facebook, da Parabólica, do aparelhinho aí, o pessoal está assistindo a gente lá no Pará, ou de férias aqui, né? Tem gente até do outro lado do mundo que assiste a gente. Meu irmão em Campinas, fica assistindo, Sandro Pires lá. Tá bom? Vamos lá, próxima. Leonardo, reclamação da Zona Azul de Mirassol, poucos funcionários, três, para atender a todos. Quando há notificação no carro, tem que andar a praça toda e não acha ninguém para pagar. Essa é a reclamação da população de Mirassol. Muito obrigado. Leonardo, vamos fazer o seguinte, eu vou pedir para a minha equipe um dia dar uma voltinha lá para Mirassol. Vamos parar o carro lá e tentar mostrar essa dificuldade que vocês têm. Tá bom? Então, já está pedido, viu, Carlos? Está aí, é pedido. Mais um caso para o nosso repórter do povo acompanhar essa reclamação. com relação à Zona Azul de Mirassol. Só que quando a gente fala aqui, o pessoal vai encher de Zona Azul lá. Contrato dos outros 10 lá. Cada esquina vai ter um, você vai ver. Mas, pelo menos, resolve a situação. Próximo aqui. Almêndia. Bom dia, Sandro. Adoro o seu programa. Abraço de todos daqui de casa, acompanhando aqui de Badiba City. Obrigado, Almêndia. Está aqui junto com a gente. Adeilson. Bom dia, ótima semana. Martinópolis em foco. Meu nome é Adeilson. Abraço para todos de Martinópolis. Laranja doce. Represa laranja doce. Já foi para lá? Sensacional. Já andei de banana boat. Quase que eu morro com banana boat lá. Ó, vamos dando sequência aqui com o primeiro empate do interior. Antes de eu fazer a passagem aqui para a Mira, uma notícia triste. Depois de uma dura batalha contra o câncer, os pais da pequena Isis, de seis anos, confirmaram a morte da menina. Gente, é para acabar com a gente, né? É triste. Nós mostramos a história dela no ano passado, aqui no SBT. Uma rede de solidariedade se formou para custear o tratamento da menina. Mas, infelizmente, hoje veio a notícia triste, né? Que a Isis nos deixou, deixou a família, foi morar com o papai do céu. Meu Deus do céu. Que, olha, que Deus conforte essa família, né? Um anjinho que passou pela vida de vocês, pela vida dos familiares. Isis Francisco Garcia, seis aninhos, né? E, olha, os sentimentos aqui de toda a equipe do SBT. A gente que, né, falou desse caso, buscou ajuda aí da população, né? Todo pensamento positivo. Mas, ela foi morar com o papai do céu. Está lá na companhia dele. Gente, os nossos sentimentos. Meio dia, 15 minutos. Vamos lá, vamos dando sequência, porque a vida aqui continua, né? Nossa batalha diária.